O tráfico de drogas foi apresentado no plantão da Delegacia de Polícia aqui de Santa Cruz do Capo Paribe da noite deste domingo. Dois indivíduos, maiores de idade, um de 26 anos e o outro de 23 anos. Eu converso agora com um dos integrantes da equipe que capturou esses indivíduos e apresentou na Delegacia de Polícia. Como chegaram até esses meliantes e o que foi encontrado com eles? O efetivo fazia rondas na sua área de policiamento, onde recebeu informação, através de denúncia anônima, de que um veículo em ato de suspeita rondava nas localidades do Calçadão Miguel Arraes, entre aquela área e a área do Cemitério Novo. O efetivo, se deslocando nessas ruas, se deparou com esse veículo e foi dado a ordem de parada, onde no interior do mesmo havia a presença de dois suspeitos, dos dois indivíduos. Os mesmos acataram a ordem de parada, porém, ao se dirigir para a abordagem, um dos mesmos se evadiu do local, sendo alcançado pelo efetivo. A partir dessa situação, o efetivo o indagou se havia algo de ilícito com ele ou no interior do veículo, onde o mesmo negou o fato, sendo que após a busca minuciosa no mesmo, seguimos para fazer também a busca no interior do veículo, onde foi encontrado a substância, a cocaína, totalizando aí uma quantia de 15 gramas, e também foi encontrado com o mesmo uma quantia alta em dinheiro, um valor de R$ 543,50. Fomos indagados, indagamos o mesmo, para saber se fazia parte do tráfico, onde foi negado por eles, sendo que poucos segundos após, o mesmo começou a receber diversas ligações, através do seu aparelho de telefone, onde essas pessoas que ligavam para o mesmo, eram solicitando a entrega da substância que estava no interior do veículo. Ou seja, a partir daí foi constatada realmente a situação do tráfico de drogas, e que aquele valor seria proveniente da venda dessa substância. A situação desse veículo que estava com eles? O veículo não tem nenhuma irregularidade, além do atraso em relação ao licenciamento, junto ao Detran. Então, nada de mais referente ao veículo, não tem nenhuma alteração, nenhuma mudança de característica, apenas o atraso referente ao licenciamento. Além do veículo, da substância e da quantia, também teve a verificação de dois aparelhos celulares, onde todo esse material, juntamente com os dois indivíduos, foram trazidos para ser entregues na Delegacia de Polícia de Santa Cruz de Caparigui. Esse experimento já conhecido do policiamento? Os dois, por incrível que pareça, não tem nenhuma passagem. Não tem nenhuma passagem, caíram pela primeira vez, mas eles são cientes de que quem anda por esse caminho, quem trilha esse caminho, essa trajetória errada, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Situação complicada para eles agora, né? Sim, os dois foram aí, finalizamos aqui a ocorrência, ambos caíram aqui e foram enquadrados pelo tráfico de drogas, mas volto a repetir, realmente, isso aí é o resultado de quem trilha por esses caminhos. Parabéns pelo trabalho. A gente que agradece, agradece também a colaboração da sociedade, que sempre vem colaborando aí para ilustrar esses fatos que vêm ocorrendo em Santa Cruz de Caparigui, principalmente esses acontecimentos com o tráfico de drogas e com a substância cocaína, com o crack, com a maconha, que vem aumentando a cada dia. Essa juventude aí, ela vem se deparando de uma maneira fácil de lidar com essas substâncias, sabendo que não é o caminho certo. Tá aí, as palavras desse integrante da equipe que apresentou esses dois miliantes aqui na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Capibaribe, portanto, autuados aí por tráfico de drogas no plantão da 17ª ESEC, Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Capibaribe. Reportagem Paulo Viana para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia Legenda Adriana Zanotto